Vou ter que te pagar isso. Sim, o computador, eu preciso do computador para as coisas. Eu vou pagar isso, sim! Professor! Eu vou pagar o quê? A televisão, eu não sei. A televisão a gente pode ver, mas agora o meu computador, mamã. Vamos lá. Bertone, vem aqui. Sim, isso é legal. Graças a Deus, meu melhor. Tinha nossa ajuda. Vamos lá. Tira que me engano! Tira que me engano. Meu Deus, eu vou te fazer. Tira que me engano! Tira que me engano! A pessoa me engano! O que foi porquê? O que foi porquê? Estalo! Mas estalo porquê? Não sei! Está aqui para ti, baixou! Ele foi aí! E... Não toque! Mas porquê? Não sei! Vem ver então! Vem ver mamã! Vem para quê? Não sei! Ei! 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 O que aconteceu? Não sei, a televisão instalou assim do nada! Já ouvi um barbo bufo! Eu já ouvi um barbo bufo! Mas houve mau contato? Acho que sim, não sei! Houve uma coisa! Calia a televisão, não dá mal! O que? O teu computador também? Vê só! Querias fazer o que? Eu não sei, eu só estava a mudar de canal! Mudar de canal? Vem assim? Não! Queria mudar de canal para ter um computador e a televisão! Nunca vi isso! O que é isso? Não sei! Vem lá ser a tomada! Vem lá ser a tomada? Nunca vi isso! Mamã, tu tocaste nisso? Eu? Eu que estou a varrer toquei a onda aqui! Eu to aqui a varrer, vou toquei a onda aqui! Também não sei! Ei! Acho que está a varrer aqui, não entrei aí! Cesária... Ei! Mamã, mamã... Essa televisão assim, a mamã vai ter que me pagar! Minha câmara também ia bazar! Vou ter que te pagar aí! Sim! Eu preciso do computador para as coisas! Eu é que vou pagar aí! Sim! Professor! Eu vou pagar o que? A televisão, não sei! A gente pode ver agora o meu computador, mamã! Eu é que vou pagar aí! Isso muito feio! Ei! Por que? Olha ali! A TV está com o cordão! O que? Ela está com o cordão e tudo! Não! A mamã vai ter que pagar o meu PC, não! Pelo menos o meu computador eu faço vídeos aí, mamã! Mas você não está bater bem! Oh! Por que? Eu que estou aqui a varreira que vou pagar aí! Não! Mas é a puta que dispara aí o papo! Ela é o melhor! Ela é a mesmaira! Pele a conta! Pele a conta! Pele a conta! Não! Eu quero o meu PC! Boa! Você está tirando o colesco da cara! Está maluco, né? Não vai ter que ir a gente que está bagulando. Eu não sei quem consegue fazer aí, meu Deus! Meu Deus, atreveu de boca aberta, ok? Oh, Kalim! Kalim! Sim? Direita para o marido! Para mim não está a nível! Para mim isso! Eu me sinto fumar! Manu, que coisa! É para o Youtube, é para o Youtube! A gente conectou isso! É porque... Mamã! Isso mesmo foi embora! Ei! Ei! Você é a Zaria! É para! Ela diz que vai com a Zaria! Sim! Oxi! Oh, não! Oxi! Manu, viu? Não, você precisa dizer ela para vir! Não, não! F***! Manu! Esquece, mano! Sou o meu filho do mundo, mano! Onde está? Ele é o melhor! Oh, Deus! Manu! Ela disse que deu diarreia, velho! Manu! Olha aí, ele está falando! Fogo! Fogo! Eu não sei, mamã! Hã? Não sei! Isso explodiu! É! Não! Eu pensei, mamã, vai ter que pagar pelo menos! Hum! Até estou de boca! Mas você estava fazendo aí o quê? Você estava fazendo aí o quê? Fábio, isso nunca aconteceu aqui em casa! As coisas explodirem assim! Está vendo isso? Não! Não! Fábio, não pode fazer isso! Esse computador é de uma coisa! Não me traz problema! Esse é daquela mão que me postou! É mentira! Estragar essas coisas! O que você acha? É mentira! Mas... Tem que entrar! É um vídeo! É um vídeo! Olha aí! Está dando bem! Só meti um vídeo assim! Não! Olha aí! Olha aí! Não é isso! Não é nada! Não é nada! Não é nada! Certo! Não é rosa! O que você está falando? Não! Vá! Está boa! Isso é bizarro. Isso aí foi só que eu coloquei ali pra coisa. Olha aí, já tá. Espera aí, vou lá. Bliss, você deve ter sido realmente parada. Fui, eu que batei com a mão. Tá aí, olha aí. Eu que batei com a mão. Fabi não faz isso. É muito bom. Você tem que ter sido caganeira. Vamos.